E toda essa preocupação com o coronavírus está provocando aqui no Brasil uma corrida a vários supermercados. Este mercado da Zona Sul de São Paulo registrou movimento acima do normal. Ficou difícil andar pelos corredores com a quantidade de clientes e carrinhos. Na lista dos mais procurados estão os produtos de prevenção e higiene, como álcool em gel e papel higiênico. Segundo a APAS, a Associação Paulista de Supermercados, apesar do aumento na demanda, o abastecimento ainda não foi afetado. A associação também garante que todas as medidas para que não faltem os itens nas prateleiras estão sendo tomadas. No Rio de Janeiro, o movimento de clientes quase dobrou em relação aos últimos finais de semana. Se proibir a gente sair de casa, vai ficar difícil. É precaução mesmo.